De ponta a ponta, Fepa vai te chamando a porra toda assim E aí DJ Fepas, solta esse beat mano Quer poder pôr sem amor, vem pra cá sem sentimento Quer poder pôr sem amor, vem pra cá sem sentimento Quer que o prazer é certo, siga a má, eu só lamento Quer que o prazer é certo, siga a má, eu só lamento Quer que o prazer é certo, siga a má, eu só lamento De ponta a ponta, Fepa vai te chamando a porra toda assim E aí DJ Fepas, solta esse beat mano Quer poder pôr sem amor, vem pra cá sem sentimento Quer que o prazer é certo, siga a má, eu só lamento Quer que o prazer é certo, siga a má, eu só lamento Só lamento, só uma botada na móvi, uma botada Só uma botada na móvi, uma botada É só uma botana, não vi uma botana E aí DJ Fepas, solta esse beat mano E aí